E no segundo dia da COP28, a agenda do presidente Lula está cheia de vários encontros particulares com líderes mundiais, tem foto oficial, discussões. Quem vai trazer para a gente tudo em detalhes é a nossa enviada especial, Débora Bergamasco, que ao vivo tem todos os detalhes. Um bom dia, quase boa tarde para você aí em Dubai, Débora. Bom dia para vocês no Brasil, bom dia a todos. Olha, Casa Grande, a agenda do presidente Lula está cheia mesmo hoje. Ele chegou aqui, eu estou no pavilhão aqui, no centro de exposições, onde acontece a COP28. Vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico, que me acompanha, enviado especial também, Ivan Flávio, mostrar um pouquinho do lugar aqui para vocês. O presidente Lula chegou tem cerca de uma hora e eu queria destacar para vocês, o nosso colega já falou um pouco sobre a importância da COP e todas essas discussões para a contenção do aquecimento global. E nessa linha, o discurso do Lula, que vai acontecer daqui mais ou menos meia hora, vai bater muito nessa tecla do combate, do desenvolvimento sustentável, para o combate não só ao aquecimento global, mas como também o combate à pobreza. Ele acha que esses dois temas andam juntos quando você promove o desenvolvimento sustentável. E para fazer essa promoção precisa de quê? Investimento financeiro, tecnológico e de capacitação. E coloca o Brasil como uma potência mundial, não só de recursos naturais, mas como também de engenharia, de experiência, para ser um modelo de transição energética para o mundo, já que a maior parte da nossa energia produzida no Brasil é energia limpa, renovável, como, por exemplo, a energia elétrica, que é gerada na maior parte pelo movimento das águas. Bom, o que eu quero destacar para vocês são encontros bilaterais muito importantes que o presidente Lula vai ter aqui em Dubai. Ele havia recebido várias, dezenas de pedidos, não vai poder atender a todos, mas selecionou alguns mais importantes. E chama a atenção, quem não estiver acompanhando pode falar, nossa, mas por que o presidente Lula priorizou uma agenda bilateral com o presidente da Guiana, e fã ali. Por quê? Bom, porque é importante a gente acompanhar, saber o que está acontecendo aqui do lado do Brasil. Olha só, a Venezuela vota neste domingo um referendo com a sua população para ver, para consultar a população, para ver se deve ou não invadir e tentar anexar quase 70% do território da Guiana, que é um território que ainda precisa de demarcação, em algumas partes, muito rico em petróleo. E o presidente Nicolás Maduro realmente está querendo fazer a sua ofensiva. O que isso significa? Significa que ali, na tríplice fronteira, ali perto de Pacaraima, no norte do país, do Brasil, pode começar uma guerra entre dois países. E o presidente Lula, que sempre se coloca à disposição como um mediador, um facilitador de diálogo em países que estão em guerra, como, por exemplo, Rússia e Ucrânia, também Israel e o grupo extremista Hamas, agora realmente tem que entrar em campo. E aqui, sim, pode ser um mediador, um facilitador do diálogo muito estratégico, porque o Brasil é poderoso politicamente, aí na região do Brasil, aí na região da América do Sul, não só em termos de tamanho, densidade, política, mas também em recursos, porque tem uma importante relação comercial com esses países. Então, chama a atenção a escolha do presidente Lula para esse encontro bilateral com o presidente da Guiana. Vão falar o enviado, o Brasil já enviou agora, recentemente, Celso Amorim, assessor especial da área internacional da presidência, para falar com o Nicolás Maduro, o Brasil está preocupado com isso. E agora, esse gesto de Lula de falar com o presidente da Guiana, também muito preocupado com esse tema. E só para encerrar, Marcelo, quero dizer também que haverá um encontro bilateral com o presidente de Israel, Isaac Herzog, com quem Lula deve falar também sobre a facilitação da libertação, da retirada de brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza. Voltamos ao Brasil. Rapidamente, Débora, só para a gente falar dessa outra reunião bilateral que você trouxe, o que a gente pode esperar dessa reunião com o presidente de Israel? A gente consegue trazer ali, adiantar algum assunto, alguma coisa que você conseguiu buscar de bastidor aí? Claro, Marcelo, com certeza. Olha, o ponto principal é se colocar mais uma vez como facilitador do diálogo para tentar encontrar a pacificação entre o Hamas. Eles querem, por parte de Israel, trégua. E a gente sabe que Israel, em troca da trégua, que é uma pausa nos bombardeios, nos ataques terrestres, aéreos, a moeda de troca é realmente a libertação de reféns. E a gente tem que lembrar também que o presidente Lula disse na viagem ao Catar, aqui nesse roadshow pelo Oriente Médio, que tem um brasileiro como refém do Hamas. Então, o Brasil tem interesse na libertação, tem interesse que Israel promova mais uma trégua, estenda a trégua e que encontre uma pacificação. E que o Hamas, por outro lado, possa entregar reféns, incluindo o refém brasileiro, que segundo a embaixada lá em Israel e segundo o presidente Lula, tem um refém brasileiro. O que a gente sabia até então, Marcelo, é que havia um brasileiro desaparecido e que não havia informações se ele havia sido, infelizmente, morto, se ele estava apenas desaparecido ou se ele estava, de fato, em posse dos sequestradores do Hamas. Agora, pelo que disse o governo brasileiro, pelo que disse o presidente Lula, em conversa com o Emir do Catar, esse brasileiro, em conversa, até que o Brasil está em conversa com a família dele, seria prisioneiro. Então, o Brasil tem interesse não só em retirar, e esse assunto vai ser abordado, não só em retirar os brasileiros da faixa de Gaza, como numa segunda rodada, como já fez agora recentemente, como também trabalhar na negociação da liberação desse brasileiro que supostamente está em poder do Hamas. Tá certo. Débora Bergamasco, nosso enviado especial a Dubai, trazendo as informações para a gente ao vivo aqui no nosso SBT News. Bom trabalho para você, Débora. Obrigado pela participação.